Onde está a glória, já tem o resíduo aqui Estava só e ferido o bom montar Para dar sua vida por mim Cristo não for amor O oceano secou Não há estrela no céu Mas a dorinha salvou o mar Cristo não for amor O céu não é real Onde está a glória, já tem o resíduo aqui Cristo não for amor Onde está a glória, já tem o resíduo aqui Onde está a glória, já tem o resíduo aqui Onde está a glória, já tem o resíduo aqui Onde está a glória, já tem o resíduo aqui Cristo não for amor O oceano se fruto Não há estrelas no céu Mas a gloria não vou ao mar Estudar por amor O céu não é real Tudo pede o valor Estudar por amor Exaltado, exaltado no céu E eu louvarei Exaltado, mais sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor Procredado, mais sempre reina Terra, exaltado no céu Não me fica sem santo Ele é exaltado, exaltado no céu Procredado, exaltado no céu Procredado, exaltado no céu E eu louvarei E eu louvarei Exaltado, exaltado no céu E eu louvarei Exaltado, exaltado no céu Adorarão e confessarão, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor.